Olá pessoal, no vídeo de hoje é a lista de todos os celulares que deixarão de funcionar o WhatsApp ainda neste ano A lista oficial já foi divulgada, veja se o seu celular está incluído nesta lista Todos já conhecem o app de mensagens do WhatsApp Então, vão ter alguns modelos mais antigos que vão deixar de funcionar o WhatsApp O aplicativo de mensagens mais popular atualmente Então, aqui está a lista, gigantesca Confira, baixe a lista completa de celulares em que o WhatsApp deixará de funcionar em 2022 Inscreva-se e deixe o like, ative o sininho das notificações e assista até o final Muito obrigado, estamos juntos Apple É uma lista gigante, gente, mas eu vou falar um por um iPhone 6S, 6S Plus, SE LG Optimus F7, F5 LG Lucid 2 Optimus L3 2, Dual Optimus F5, L5, L5 2, L4 Dual L5 Dual Optimus L3, L7, L7 Dual Optimus F6, Enect Optimus F3 L7, L4 2, L2 2 Optimus Nitro HD E 4X da HD E Optimus F3 Esses todos são da LG, uma lista enorme Da Apple fosse só esses aí de cima mesmo Huawei G740, SND D1 Quad XR, SND Mate, SND P1S, SND D Quad XR e SND D2 Da Samsung Galaxy Trend Light, XCover 2, SND D2, S2, Core, AC2, S3 Mini Grand Memo, Grand S, da ZTE agora ZTE V956, Grand Memo, Grand S Flex, Grand X Quad V987 Da Sony Sony Xperia Neo L, Xperia Mirror e Xperia Air QS Outras empresas Alcatel, Oni, Tote, Evo 7 Caterpillar, Cat B15 Acro 5 III, Platinum HTC D0500 Wycle Sync 5, Wycle Dark Knight, UMI X2, Lenovo A820, Fire F1, ETHL e W8 Então, o seu smartphone está nessa lista? Se tiver, ele possivelmente não poderá mais funcionar o WhatsApp Mas, isso ainda é só uma lista que provavelmente irá acontecer ainda Dos modelos que irão deixar de funcionar até o final do ano Então, ainda tem tempo de você pensar em um smartphone, gente Podem pensar com calma Que a lista ainda não Esses modelos que estão aqui ainda não vão parar de funcionar Nesse momento É isso que eu ia falar Então, se assistiu até o final, muito obrigado Deixou aquele joinha, se inscreveu Tamo junto Até o próximo vídeo, valeu Forte abraço